Continuando a falar sobre as ocorrências policiais, o Dia das Mães terminou de forma trágica para uma família de Belo Horizonte. Uma jovem de 19 anos, ela foi visitar a mãe, Dia das Mães, né? Ok. Só que acabou morta pelo ex-padrasto, que fugiu ali do local e agora ele é procurado pela polícia. Quem fala pra gente sobre isso é o repórter Rodrigo Cabral, que está ao vivo em Belo Horizonte com mais informações. O que aconteceu, Rodrigo? Por que ele matou a bichinha? Boa noite, Bruno. Boa noite, Mayara. Boa noite pra todo mundo ligado no Alerta Nacional. Pois é, como vocês disseram, uma tragédia em pleno Dia das Mães, um assassinato covarde que revoltou os moradores da Vila Santa Rita de Cássia, que fica na Zona Sul aqui de Belo Horizonte. A Jennifer Flaviana Soares, de 19 anos, saiu de casa na tarde de ontem pra fazer uma homenagem pra mãe. Uma visita no Dia das Mães. Mas, infelizmente, ela não teve tempo nem de encontrar a mãe. Assim que chegou na casa, ela discutiu com o ex-padrasto, o Célio Matosinhos de Castro Silva, de 36 anos. Com uma faca, ele acertou vários golpes no pescoço da Jennifer e fugiu de moto. A mãe da vítima estava no banheiro, dando banho em um dos irmãos da Jennifer e já encontrou a filha sem vida. A mulher foi casada com o Célio por 10 anos. Eles estavam separados há dois anos, mas continuavam morando no mesmo imóvel. Segundo a mãe da Jennifer, a filha tinha desavenças anteriores com o suspeito, inclusive com o histórico de outras agressões. A família e os vizinhos ficaram muito revoltados, não era pra menos. A jovem foi criada nessa comunidade. O assassino também era bastante conhecido, porque sempre morou na região e gerou comoção e revolta no meio dessa comunidade. Em meio a toda essa tragédia, a Jennifer deixa um marido, deixa uma filha, uma menina de dois anos de idade. A polícia faz buscas para tentar prender o assassino em flagrante e pede ajuda da população. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele, pode ligar para o 181 do Disque Denúncia. Lembrando que não é preciso se identificar. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui de BH, Bruno e Mayara. Obrigado, Rodrigo. Daqui a pouco a gente volta aí contigo.